Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e hoje aqui no meu pedaço de jardim eu vou mostrar as mais belas suculentas que você vai ver hoje. Todas elas vão estar identificadas com seus nomes científicos, algumas dicas de cuidado e em que luminosidade elas são cultivadas. Vamos lá? Vou começar aqui pela cebola ornamental, Boloeia volubilis. Olha que maravilhosa, as haches estão pendendo aqui por cima das outras plantas. Essa daqui é uma folhagem, é o Lírio do Amazonas também, que tá muito bonita. A minha ainda não floriu, mas eu sei que a flor é muito bonita, na cor branca e muito perfumada. Tenho até que fazer um vídeo mostrando essas folhagens que eu tenho aqui. Olha aqui, tá caindo, subindo nas outras. Até aqui na minha mudinha de alburca, que é bem pequenininha. Uma mudinha que tá aqui, meia feinha, mas eu tenho fé que ela vai se desenvolver. Olha aqui. Aqui todas essas são mudas dessa daqui, dessa principal. Tem do lado, também tem mudas, essas menorzinhas aqui, tão vendo? Essa menorzinha aqui foi de folha, eu consegui fazer muda das folhas, e ela tá um espetáculo. A próxima eu vou pôr aqui do lado também, que é essa Aortia Simbiformis Variegata. Olha que incrível essa suculenta. Olha que variegação. Ela fica meia sombra. A cebola ornamental também, elas não suportam o sol pleno, assim como a Aortia Simbiformis. E olha que linda. Olha isso. Parece que foi pintada, né? Cheia de mudinhas. Outra suculenta bela é a Crassula Capitela Tirsiflora. Olha que linda. Apesar de delicada, é uma suculenta bem resistente. Tem essa coloração avermelhada, onde ela recebe mais luz. E olha que fofura. Eu acho lindo esses detalhes que ela tem. Parecendo pirâmides, né? Olha isso. Tem um formato meio que 3D. Olha só que maravilhosa. Aqui eu tenho um vazinho, que elas ainda são mudinhas, mas estão muito lindas. Então, eu tinha que mostrar pra vocês. Essa daqui é a Equeveria Melaco. Essa daqui é a Equeveria Lola. A Graptoveria Lovely Rose. A Equeveria Dorete. E a Equeveria Crispat Beauty. Todas estão muito bonitas aqui. A Equeveria Lola, ela vai subindo e vai fazendo esse efeito de cascata. A Melaco. Tem esse tom amarronzado. E um... Ela é mais brilhante do que a croma, pelo que eu já percebi a diferença delas. Não sei se é isso, mas pra mim tá aparecendo. Ela tá bem diferente das cromas que eu tenho aqui. A Lovely. É uma última tentativa, porque eu não consigo cultivar a Lovely. Já tentei de todas as formas e não vai, não se desenvolve. Então, vamos ver se ela vai dessa vez. A Crispat Beauty, eu tenho ela aqui e tenho também nas minhas prateleiras lá na frente, cultivada em lata. E a Dorete, eu tenho várias aqui, porque ela é uma suculenta que, apesar de uma roseta pequena, é bem resistente, aguenta sol pleno e vai muito bem. Ela também tem um pouquinho de pelinho, tá vendo? Ela é pilosa. Então, aqui tem mais cinco suculentas belas pra você ver hoje. Todas aqui estão em sol pleno e são regadas apenas quando o substrato está bem seco. E ultimamente está secando bem rápido o substrato, porque o clima tá muito seco. Faz muito tempo que não chove aqui na minha cidade. Eu sou de uma cidade metropolitana da região da Grande São Paulo. e aqui na região sudeste o clima tá seco, seco, seco. E eu tô tendo que regar. Eu rego geralmente uma vez por semana, tô tendo que regar duas, pelo menos. Esse daqui é o Titanopsis calcário. Se estiver a minha pronúncia estiver errada, o nome certo vai estar aparecendo aí pra vocês, tá bom? O nome científico. Olha que suculenta maravilhosa. E ele dá uma flor muito bonita. O meu ainda não floresceu, porque é uma muda. Então, ela ainda não é uma planta adulta pra florescer. Recebendo sol, ele tá sendo cultivado em sol pleno. Esses detalhes dele, tá vendo? Vai ficando amarronzadinho. Vai ficando amarronzado. Olha que lindo. É uma suculenta muito exótica. Super resistente. Se adaptou facilmente aqui. E tá sendo cultivada em sol pleno. Aqui eu tenho o Sedum Shangri-La. É uma Sedum Shangri-La. É uma suculenta recente que eu comprei. E já tá com haste floral. Olha essa haste, que linda. Muito bonita. Espero que ele se desenvolva rápido e se reproduza rápido também, assim como os Sedums, né? Normalmente são. Pouquíssimo tempo que eu estou cultivando. E ele tá indo super bem. Aqui nessa prateleira são todas suculentas novas. Então, não tenho muita experiência e propriedade pra falar ainda pra vocês. Tô esperando um pouco mais pra poder mostrá-las, falar sobre elas. As maritacas estão passando. Bom, outras lindonas que eu tenho aqui é a Equeveria Mina Rubra. Que ela perdeu já bastante a coloração, porque as noites estão muito quentes aqui também. E a suculenta, pra acentuar a sua coloração, precisa de noites frias. Porque é como se reproduzisse um pouco do clima natural dela, que é no deserto. Durante o dia é muito quente e à noite, temperaturas baixíssimas. Mas, as temperaturas agora estão muito quentes à noite também. Então, ela já começou a perder a coloração. Ela tava com uma coloração linda, bem avermelhada, rosada. Ela também vai crescendo com efeito de cascata. Ela tá lá embaixo e vai vindo aqui. É uma suculenta fácil de cultivar. Muito bonita. E mesmo não estando com a sua cor acentuada, tem uma roseta muito linda. Olha só. Ao lado dela, a Equeveria Cubic Frost. Que também está muito bela. Ela tá com uma pruína, que ela tá bem branquinha. Geralmente, ela tem um tom mais acinzentado aqui, conocutivo. Mas, não sei porque dessa vez ela encheu de pruína. Talvez até pela proteção contra o sol. Porque o sol está muito forte, muito forte mesmo. Os raios ultravioletas estão, assim, no nível médio, pra máximo, tem dia que eu faço a medição. E isso acaba também interferindo nas suculentas. Na sua coloração. Causam queimaduras, assim como na nossa pele. E eu percebi que elas estão perdendo a coloração bem antes do que elas costumam perder no inverno. Porque esse inverno está sendo o inverno mais quente aqui. Tiveram até uns dias de frio, mas foi pouquíssimo. Outra suculenta bela é esse meu Calanco Emilote. Olha que lindo que ele tá. Cheio de hastes. Ovelha aqui de cima. Que acho que fica mais bonito. Eu acho muito belo esse desenho que ele faz. Com as folhas. Intercalando duas folhinhas, uma na outra. E fazendo esse desenho como se fosse uma caixinha, ó. Se você põe a mão assim, parece uma caixinha com... Só faltou a tampinha, tá vendo? Olha que bonitinho. Essa suculenta é linda. Barata. Fácil de encontrar. Você encontra em mercados que vendem plantas facilmente. E às vezes você vai achar uma mudinha assim, ó. Que foi como eu comprei. E olha o tamanho dele depois. Claro que isso levou tempo. Mas... Vale ou não vale a pena? Lindo, né? É cultivado em sol pleno. E está em vaso de barro. Porque quando vem a temporada de chuva, a água vai evaporar um pouco mais rápido. Aqui onde elas estão cobertas, a grande maioria está em vaso de plástico. Porque não tem problema se receber muita chuva. Já quando elas começam a vir aqui onde o telhado está acabando. Essas daqui não porque eu plantei recentemente. Mas as que ficam aqui há mais tempo. Já estão em vaso de barro. Para ajudar. Principalmente essa parte que toma bastante água. Tanto que está até, ó. A madeira já está até corroendo ali por causa da umidade. Então, isso ajuda elas não apodrecerem. E já estão dessa forma já faz uns anos já. Tem mais ou menos uns 3 a 4 anos que elas ficam em vaso de barro. E vão muito bem. E assim como a Calancoê Milote está linda. A Calancoê Tormentosa. A famosa orelha de coelho. Também está maravilhosa. Olha esse desenho. Olha isso. Linda, né? Olha. Ela é muito fácil de reproduzir. Você encontra às vezes para comprar também uma mudinha bem pequena. Com a aparência de orelhinhas de coelho, né? Por isso esse nome é popular. E depois ela vai se desenvolvendo. Pegando um formato arbustivo de arvoreta. E dá muitas mudinhas. Olha. Olha quanta muda. E olha que detalhe lindo. A folha dela é meio acinzentada com esses detalhes amarronzados nas pontas. E ela também é pilosa. Olha que maravilhosa. É ou não é? Muito bela para ser mostrada nesse vídeo. Esse vasinho aqui é da Equeveria Oslo. Olha que vaso lindo. Ela é uma Equeveria que se desenvolve muito rápido. Dá mudinhas muito rápido. Então, ela se reproduz bem rápido também. E olha que lindo que fica um vaso. Olha só. Eu comprei só com esta roseta. E olha duas rosetas que já saíram no entorno. E deixaram o vasinho lindo. Ela é super resistente. Aqui, essas suculentas tomam muito mais sol do que as lá do fundo. Em média, mais de seis horas de sol aqui. Sol forte, intenso. Chuva. E ela está aqui, lindona. Super resistente. E num formato de roseta lindo. Para encerrar, eu vou mostrar esse senésio verde. É o senésio Barbertônicos. Olha que maravilhoso que ele está, gente. Ele está enorme. O vaso dele está lá embaixo. Nem dá para ver. Porque aqui tem outras suculentas. Ele está no fundo. Mas ele está lindo. Você encontra esse senésio, geralmente, por achas assim, ó. Pequenininhas. E olha que lindo. Eu tenho ele num outro vaso também. Que ele não está tão grande. E está com um formato bem mais arbustivo. As folhas estão bem na ponta. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Ele está aqui, ó. Eu tenho até que arrumar esse vaso. Que já está na hora de fazer uns replantes aqui. Mas olha que lindo. Esse aqui é muda daquele. Aqui ele toma mais sol. Então, ele está mais amarelado. Estão vendo? A quantidade de água é a mesma. Porque todas são regadas sempre. Mas isso aqui é por conta do sol. Então, ele vai eliminando mais as folhas. E ficando parecendo um pinheirinho. Olha. Voltando aqui. É uma suculenta super versátil. Você consegue cultivar a meia sombra. A sol pleno. Olha que lindo. Tem um formato diferente das suculentas, né? Com essas folhas em formas de canudinho, tubetezinhos. E olha que lindo que ele fica. Que destaque que ele dá. Ele está no vaso. Então, se ele estivesse no solo, na terra, ele estaria bem maior. Olha isso. Belo. Fácil de cultivar. Fácil de reproduzir. É uma suculenta maravilhosa para você ver hoje. Olha isso. E para encerrar, eu vou mostrar essa Euphorbia Láctea Cristata. Estão escutando umas mordidinhas aqui. É que o seu sushi está aqui. Pegou um pedacinho de terra, né, sushi? E veio mastigar aqui perto. Esse aqui é um dos meus companheiros há mais de 10 anos. Fala, tá comigo, né? Faz muito tempo. Ele é a irmã dele, que é a duquesa. Por isso que a carinha dele está branca assim. Porque ele já é um senhor idoso, né? É idosinho. Fala, eu quase não apareço nos vídeos. A Thaís não me mostra. É o nosso guerreiro aqui. Não é não? Fala. Você é nosso bonitão? É nosso bonitão. Aonde eu estou? Ele está junto. Então, ele está mastigando ali o pedacinho de terra, tá? Olha só que lindo. Olha essa cristatação. Essa planta foi um presente da minha irmã e da minha mãe de aniversário. E olha o tamanho que ela já está. Mas, essa suculenta, ela tem crescimento lento. Bem lento. Porque eu tenho suculentas aqui com a mesma idade, digamos, e que estão muito maiores do que ela no vaso. Ela cresce bem lentamente. Para ela formar esse vaso aqui, eu acho que nesse vaso ela já está mais ou menos uns cinco anos. Eu não fico trocando planta de vaso. Já tem vídeo que eu explico que é importante deixar a planta no vaso por algum tempo, para ela se desenvolver, enraizar, para aí sim você mudá-la de vaso. Então, enquanto tem espaço, enquanto eu vejo que ela está se desenvolvendo bem, eu não mudo. Ela está aqui há cinco anos, eu adubo, coloco terra se for preciso em cima, terra não, substrato. Faço aqui, dou uma olhada se tem raiz saindo para fora, não tem, não tem por baixo. Então, estou ok. O vaso não está tão leve, então é sinal que ainda tem bastante substrato para ser envolto pelas raízes, tá? E aí, ó, olha que lindona. Era mais ou menos uma haste, assim, digamos, desse tamanho. E olha que maravilhoso que ele está agora. E é um dos meus xodós, porque foi um presente muito carinhoso da minha família para mim. E olha que lindo. É uma eufórbia maravilhosa. E é isso, gente. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Deixe o seu joinha, se você gostou, se inscreve e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de plantas, com pessoas que você sabe que gostam de verde. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!